Música No âmbito das comemorações dos 462 anos de elevação de Porto Alegre-Cidade, a Câmara Municipal de Porto Alegre abriu ao público o Museu Municipal de Porto Alegre e o seu núcleo rural, Museu dos Bonecos, coleção Emílio Relvas, situado na freguesia do Reguengo. O Museu Municipal abriu após um investimento em obras de beneficiação e requalificação que ascende a 1,4 milhões de euros e é agora visto como uma âncora de desenvolvimento para o Conselho. O Museu está dentro da rede de museus e, portanto, acaba por ter uma visibilidade muito maior do que se tivesse, portanto, só isolado. O facto de estar numa rede de museus não permite só rodar também algumas posições, como permite também a divulgação e a promoção deste museu no exterior. E, portanto, achamos que isto também é uma âncora de desenvolvimento para o nosso Conselho, além de que tem a ver com a nossa identidade. Grande parte do espólio vem de dois conventes, o Convento de Santa Clara e o Convento de Santa Costinho e também de doadores que deram, portanto, peças ao longo dos tempos a este museu. E temos aqui também uma das maiores coleções de feiança de pratos ratinho. Eu diria, se calhar, a maior coleção de feiança pratos ratinho a nível nacional. Não só em qualidade, como também em quantidade. E só por si, isso já é um polo de interesse e desenvolvimento turístico. E, portanto, precisamos agora de fazer uma grande promoção e divulgação deste património, que é de todos nós. O museu não está concluído e espero que nunca esteja. Mal de um museu que esteja concluído e que as salas sejam resolvidas e que as vitrinas estejam resolvidas. Vamos deixar abertos, vamos deixar peças para correção. Algumas delas já sabemos ter que corrigir. Esperamos que a comunidade reaja, que nos diga erros, que dê informação à equipe técnica. E, nessa altura, temos museu. O museu, como muito que é, é uma realidade de contradições e não de afirmações. Por outro lado, estamos à sombra da Sé. E esse facto é um edifício de origem eclesiástica e isso permite-nos integrar património. E o museu é uma peça de uma rede de património que se vê montando há alguns anos, que começa na meia encosta com o próprio espaço Robson e que terminará no espaço do Museu das Tapeçarias. Penso que são virtudes que Porto Alegre tem a aproveitar no espaço físico, que não tem sabido aproveitar e que, à medida que as estruturas vão montando, pode denunciar com elas. Denunciar quem? Os visitantes, de permanência, de aprendizagem escolar, mas também de circulação turística. Isso é muito importante. Um museu tem tudo aquilo que se pode ter numa casa. Tem amizade, tem sentimento, tem realidade, tem saberes, tem tempo, tem espera. E isso é muito importante para nós. O que conseguimos aqui? Posso dizer que conseguimos. O Museu Municipal é sempre um brica-abraque de peças. E o que nós conseguimos foi Porto Alegre se ficasse dentro do Museu Municipal. O núcleo rural Museu dos Bonecos, da autoria do falecido Emílio Relvas, situado na freguesia do Reguengo, é um espaço museológico aguardado há alguns anos. Depresenta uma coleção de peças de madeira, talhadas à mão, por Emílio Relvas, e abordam temáticas como a vida cotidiana, a religiosidade e também a natureza. Natural do Reguengo, artesão Emílio Relvas, legou todos os trabalhos efetuados ao longo da vida à Câmara Municipal de Porto Alegre. Alegria, mas ao mesmo tempo tristeza do meu pai, coitadinho, já cá não estar e já não ver que era o anseio dele, era um museu. É bom exatamente, porque vejo que é um valor que se deu à nossa freguesia, porque é uma freguesia pobre, não tem nada para ver e assim as pessoas, vem muita gente e quando é no verão principalmente que vem para a piscina, chego aqui e não tem nada e assim já tem um entretimento para ver. A Autarquia de Porto Alegre decidiu abrir gratuitamente o Museu Municipal de Porto Alegre e o seu núcleo rural, o Museu dos Bonecos, até ao próximo dia 2 de junho, de forma a assinalar as suas aberturas que coincidiram com o dia da cidade. A Autarquia de Porto Alegre